Arão José conversou com as pessoas detidas na operação. Uma menor denunciou que um agente penitenciário... É grave essa acusação, é grave. Que um agente penitenciário estaria cobrando para inserir droga no sistema prisional. Acompanhe direto. Vocês acompanharam aí a operação realizada pelo 5º Batalhão, onde foi tirada de circulação uma grande quantidade de drogas. Os acusados se encontram aqui. A gente vai conversar com cada um deles para saber essa história. Vamos começar aqui com a primeira que foi apreendida, que é uma menor de apenas 17 anos, identificada pelas iniciais JAS. Meu bem, por que foi que você estava com essa droga? Eu entrei nessa vida para ajudar o meu filho. Eu só entrei nessa vida para isso. Você ia fazer o que com esse material? Eu ia só entregar e pronto. Ia entregar onde? É por lá, onde eu moro. A segunda abordagem foi com esse mototáxi. Taxista que estava com esse passageiro. Qual é a tua participação nessa história, Severino Henrique? Meu ponto é lá no Jouto Pé. Eu estava no ponto, aí ele ligou para mim, perguntando quanto era aqui para ir e voltar. Eu disse a ele, que era 20 reais. Ele disse, me pega aqui e enfrente o bar. Aí eu peguei ele e fui para o bar. Aí eu peguei ele, cheguei aqui e voltou. Em algum momento você desconfiou que ele estava com droga? Não, sempre peguei gente assim, pegou e voltou. Aí 20 reais, ele me deu 10, eu estava pagando os 10 da volta, né? Só. O passageiro que contratou o Severino Henrique é aqui, é o Paulo Ricardo, não é isso, Paulo? É. Essa droga, você conseguiu ela onde? Eu ia levar ela para onde? Não, é só para mim fumar mesmo. Ela conta e dá toda? Sim, sou usuário. Sério? Comprasse por quanto esse material? Paguei 500 contos. E o que o Severino está falando aqui, é verdade? É verdade, é. É verdade, pai de família, ele tem nada a ver, não sabia o que eu ia fazer. Apenas eu peguei, paguei a ele e vim embora. Ia dar os outros dias quando eu chegasse. Mas ele tem nada a ver não sobre isso, sobre esses materiais. Tá certo. Essa foi a segunda apreensão da droga. A terceira está envolvendo aqui esse mototaxista também, e que foi pego com uma menor que assume que estava portando a arma. É José Marinho, não é isso? José Marinho. José Marinho. Como foi, Marinho, que aconteceu essa situação? Não, ela chegou no ponto e perguntou de quem ela fez. Ela disse a minha. Perguntou quanto era para ir no mucamba e voltar. Ela disse 20 reais. Aí eu fui com ela, voltei, aí bem aí na frente foi abordado. Aí na hora, vi que estava com ela, jogou com ela. Em algum momento desconfiasse que ela estava portando a droga? Não. Não desconfiei em nenhum momento. E o ponto é onde? Por trás de um macro. Com certeza as pessoas que estavam lá vão poder depor a teu favor, dizendo que realmente você estava lá no ponto, quando ela chegou, só licitado. É, direto, o pessoal chega lá direto. Tá, esse é o mototaxista, a gente vai falar agora com a última acusada, que é menor também de idade, a JSN, também de 17 anos. Esse material, foi você que estava portando ele? É tudo meu, ele é inocente, ele não sabia de nada não que eu ia fazer isso. Eu simplesmente cheguei lá no ponto e perguntei de quem era a vez. Ele pegou e disse minha, aí eu peguei e disse, vamos ali que eu vou levar o dinheiro. Aí ele pegou e veio aqui no Benedito comigo e quando chegou aqui na frente do batalhão, foi abordado, mas ele não sabia de nada, ele é inocente. Tu ia fazer o que com esse material, com essa droga? Essa droga eu ia levar quinta-feira para o sistema prisional. Para quem tu ia levar? Para o agente colocar para dentro do presídio. Ok, você tem algum parente familiar lá que está preso? Tenho, meu irmão. Ah, ele foi preso por quê? Tráfico de drogas, seu nome? Não, é... assalto. Assalto. Aí ele pediu para você levar essa droga e você ia levar quinta-feira agora? É, eu ia levar quinta-feira e o agente ia botar, ele cobrou mil reais. Mil reais? O que foi o nome desse agente penitenciário? Ele nunca disse o nome dele, ele sempre disse que é estível. Aí, olha, a menor assume inocente ao mototaxista e assume toda a droga que foi apreendida. O pessoal estava pesando aqui, já deu para ver quanto foi a quantidade toda? Três quilos e duzentos. Ou seja, uma grande apreensão realizada nesta tarde aqui, bem em frente ao quinto batalhão que fica sediado no bairro do Benerito Bentes.